Música Seja bem vindo ao canal do Minimim Hoje é um dia muito especial Porque eu acabei de sair da minha faculdade E está na hora do almoço Então eu precisava de algum lugar interessante Para comer em Caxias E daí como eu já tinha vindo aqui No bonde trans à noite Para curtir um karaokê Resolvemos vir aqui Para almoçar com as provas O meu é feijoada Vai rolar estrogonofe A gente ainda vai tomar uma cerveja daquela super gelada Então se você está buscando um lugar interessante Aqui em Caxias Para poder fazer a sua refeição Trazer seus amigos Fica a dica aí Acompanhe esse vídeo até o final E me conta nos comentários o que você achou Vamos lá conhecer? Acompanhe esse vídeo até o final E aí vamos lá Oi? Tá gravando Então oferecer um brinde aqui Agradecer ao bonde transa por essa refeição E a amiga dele aqui Tocou vinho Vamos lá Tocou vinho Tocou vinho Tá gravando É tudo bom A pena que os aparelhos não quebram O que é isso? Bom, vou te falar que a experiência aqui está sendo bem agradável, o rango está bem da hora E eu já vou garantindo aí que você vier, você vai curtir também Tem outras opções, a feijoada acho que foi até uma sorte, hoje é sábado Falar que um dos maiores pontos dessa feijoada é que ela deu dentro comigo Eu acabei de comer e estou satisfeito, ainda sobrou um bocado aqui de pedaço de carne de coisa Ou seja, bem super, bem servido e sem dúvida para a comida é sua referência Em quantidade mesmo, eu amasse mesmo, se tivesse pouco eu falava, mas veio maneiro E é isso meus amigos, esse foi o Bom de Transa Eu super aconselho vocês a virem visitar e conhecer, já estou sabendo que está rolando a cada 15 dias Um karaokê incrível, tem roda de samba e uma série de outras atrações muito da hora Então fica a missão aí para a gente vir qualquer dia à noite, curtir a night Que eu sei que o clima aqui é perfeito à noite, de dia vale muito pelo rango E pelo clima aqui de poder sentar, trocar uma ideia, tomar uma cerveja e tudo mais Se você gostou desse vídeo, larga o like, se inscreve no canal Muito obrigado à equipe do Bom de Transa por me receber tão bem Feijoadinha maravilhosa E tamo junto galera, valeu!